Desafios Nada vai me segurar Sob o céu vou navegar E meus sonhos alcançar Meu coração é a chama Que na noite sempre chama Todo medo se desfaz Eu nasci pra ser capaz Como o vento a me guiar Vou pro mundo explorar Cada passo uma história Cada queda uma vitória No horizonte a brilhar Uma estrela me guiar Mesmo sem ter direção Vou seguindo a intuição Meu coração é a chama Que na noite sempre chama Todo medo se desfaz Eu nasci pra ser capaz Meu coração é a chama Que na noite sempre chama Todo medo se desfaz Eu nasci pra ser capaz Com mais Do medo se desfaz Música Com o vento a me guiar Vou pro mundo explorar Cada passo uma história Cada queda uma vitória No horizonte a brilhar Uma estrela me guiar Mesmo sem ter direção Vou seguindo a intuição Meu coração te abrilhar Uma estrela me guiar Mesmo sem ter direção Vou seguindo a intuição